Eu tô uma hora e meia, sentado, tentando pensar o que eu vou falar pra vocês nesse primeiro vídeo de seis da manhã. E eu queria ter as palavras certas, tá? Eu não sei se são xingamentos, eu não sei se são cobranças, eu não sei se é uma análise do que aconteceu contra a Bahia, porque o torcedor quer entender o que aconteceu, mas eu tô com o mesmo sentimento do que eu tava no passado quando a gente cai pro Bolívar na Libertadores, numa chave super possível do Atlético seguir e que o Atlético ele fica pro adversário mais possível de passar e tentar algo maior. E o discurso ele também vai ser muito parecido, se o sentimento é muito parecido, o discurso vai ser muito parecido. O que me assusta nesse momento é que esse sentimento ele vem antes das eliminações. E você pode pensar e falar, pô Tiago, mas você tava todo animado antes do jogo, você tava cheio de previsão positiva, mas aí eu acho que eu tenho esse álibi ao meu favor, que é o fato de ter sempre falado, sempre batido na tecla, sempre levantado a bandeira que eu vou levantar agora e que vai ser o tema principal do meu vídeo. Falta gente pensando o futebol do Atlético, faltam personagens que pensem o futebol desse clube. Isso é fato, isso é fato, isso é fato. E absolutamente nada dentro de campo vai mudar enquanto fora de campo a gente não ter pessoas que, cara, sentem numa sala e debatam. O Atlético tem que jogar dessa maneira, o Atlético tem que marcar dessa maneira, o Atlético tem que atacar dessa maneira. Pra mim tá aí a grande fonte de todo problema esportivo. O grande ponto é, esse problema de estrutura tem a ver com um cara só, tem a ver com uma pessoa só, com um personagem só. Mário Celso Petralha, que pra mim é o maior diretor ou dirigente, enfim, da história do futebol brasileiro. O Petralha é um cara que fez uma revolução. O grande ponto é, que ele não esperava que a revolução dele ia engolir ele. Ele não esperava que, quando ele conseguiu botar o Atlético num ponto de competitividade alta, que ele sonhou por tanto e tanto e tanto tempo, ia entrar uma quantidade de dinheiro colossal no futebol brasileiro potencializando outros clubes. O Petralha não contava com o Bahia do Grupo City, o Petralha não contava com o Botafogo do John Textor, o Petralha ele não contava com o Cruzeiro do Ronaldo ou do Pedrinho. Isso hoje talvez seja o grande ponto que faça o Petralha ser um dirigente omisso. Isso talvez seja o grande ponto que faça o Petralha ser um dirigente letárgico. Porque ele desenvolveu uma situação e ele foi engolido por essa situação. O dirigente genial, o dirigente revolucionário, o dirigente vanguardista, ele não previu que os outros também poderiam agir. Ou que talvez os outros estivessem até agindo. Ou que os outros, mesmo no desespero, pudessem colher os frutos antes. Tudo que eu mais rezo é que para Mário Celso Petralha ter uma carta na manga absurda para o Atlético conseguir correr atrás do tempo perdido ou tentar virar esse jogo dentro da estrutura do futebol brasileiro o mais rápido possível. O que ele fez com o Atlético é louvável. O que ele fez com o Atlético ninguém conseguiu fazer no futebol brasileiro. Um clube de fora do eixo que entrou, que invadiu, que rompeu barreiras, que fez o Atlético brigar por títulos que, volta a dizer, nenhum clube fora do eixo tinha conseguido. Mas isso, infelizmente, é passado. Isso, infelizmente, não enche a barriga do torcedor no centenário e nem vai encher a barriga do torcedor nos próximos anos. Isso, infelizmente, não é capaz de fazer com que o Atlético competa da mesma forma que competiu em 18, 19, 21. Para mim existe um marco temporal muito claro. Entrou o dinheiro das safras? Entrou um dinheiro que não existia no futebol brasileiro? O nível de competitividade do Atlético baixou e baixou muito. A última vez que a gente chegou longe numa competição foi em 2022. 2022 foi o primeiro ano da safra do Botafogo, então estava investindo o dinheiro ali, a negociação da safra do Vasco, uma reestruturação da safra do Cruzeiro, que, se eu não me engano, estava ainda na Série B. A gente, por exemplo, estava vendo o Grupo City chegar. O dinheiro entrou, o dinheiro entrou, o dinheiro entrou, o dinheiro entrou, e o Atlético não competiu mais. Por quê? Ficou no tempo. Ficou parado no tempo. Volto a dizer. O Petralha foi engolido pelo próprio projeto. O Petralha foi engolido pela própria ideia. E o Petralha foi engolido também por uma espécie de arrogância, de achar que só ele estava pensando dessa maneira no futebol como um todo. A venda do Atlético não é que ela é importante. A venda do Atlético é necessária. A venda do Atlético é necessária para o clube ter mais investimento. A venda do Atlético é necessária para o clube ter pessoas que querem realmente desenvolver um clube de futebol. A venda do clube é necessária para você ter prioridades. E a prioridade do clube não ser, não ser a patotinha de sempre. Ser profissionais competentes. Um clube que pensa futebol, um clube que respira futebol, um clube que trabalha futebol. E desculpa, se em algum momento o Atlético teve setor de metodologia, se em algum momento o Atlético pensou uma maneira de jogar futebol, se antes o Atlético inovou com o cargo de head coach, hoje o Atlético não tem mais nada disso. Hoje o Atlético é um clube esvaziado de futebol, hoje o Atlético é um clube esvaziado de 10. Hoje o Atlético faz futebol da maneira que o Cuiabá faz, da maneira que outros times fazem de meio de tabela. Não é à toa que o Atlético, ele pode até ter potencial, mas enquanto pensar futebol como um time de meio de tabela, ele vai ser um time de meio de tabela. E eu acho que de verdade, isso não tem nem a ver com a qualidade ou não dos jogadores. Tem a ver com a incapacidade de fazer o que o Atlético conseguiu fazer quando competiu por títulos. Pensar futebol, esperar futebol, trabalhar futebol. Porque é desenvolvendo uma boa ideia que você consegue competir mesmo tendo menos. E o Atlético ganhou mesmo tendo menos. Só que ele tinha uma estrutura por trás, e não era nem uma estrutura física, mas uma estrutura de pessoas por trás, que mantinham o clube em pequenos detalhes, mas que esses detalhes faziam diferença para botar o clube a um passo à frente. Esses pequenos detalhes faziam diferença para botar o clube numa condição de competir contra times mais ricos, contra times de mais investimento. Só que esses pequenos detalhes sumiram. E esses pequenos detalhes sumiram também por causa de Mário Celso Petralha. Esses pequenos detalhes sumiram quando saiu o responsável pela metodologia do clube, e ninguém nunca mais preencheu o cargo. Esse cara era o Eduardo Barros, que precisou assumir um cargo de treinador, foi mal e foi limado. O grande ponto é que o cargo que ele ocupava, que era tão importante, foi limado junto com ele. Aí você tem também uma situação que é, o Petralha teve uma decisão clara entre Alexandre Matos e Paulo Autori. Paulo Autori que foi responsável por reestruturar duas vezes o departamento de futebol do Atlético, ao ponto que o clube conseguiu competir em 18 e 19, o clube conseguiu competir em 21 e 22. O Atlético, ele achou que o Paulo Autori não era nada. Achou que o dinheiro gasto pelo Alexandre Matos ia ser suficiente para o projeto. E não foi. O Atlético perdeu as pessoas que desenvolviam o jogo do clube. O Atlético se normalizou. E se normalizando, aí a gente entra nessa esfera de investimento, de reforço, de dinheiro. Porque aí, no final das contas, é isso. Quem bota mais dinheiro, ganha. Mas o Atlético, ele tinha uma vantagem que hoje ele não tem mais. Que eram as ideias. O Atlético tinha uma vantagem que ele não tem nada para oferecer. Que era um clube que pensava futebol. E ser um clube que pensava futebol em algum momento era algo foda. Mas até nisso o Atlético ficou para trás. Porque não é mais. Porque o Bahia pensa futebol. Porque o Botafogo pensa futebol. Porque outros clubes também correram atrás. Flamengo, Palmeiras e São Paulo. O Atlético, ele está despencando na estrutura do futebol brasileiro em um momento que seria de puro crescimento. O Atlético está despencando na estrutura do futebol brasileiro e ele não está entendendo isso. E ele está despencando muito pelas decisões do presidente. Volto a dizer. A gente é um clube de futebol sem diretor de futebol há um ano e meio. Nunca isso vai dar certo. Nunca isso vai ter como dar um retorno mínimo que seja. E essas decisões foram tomadas por Mário Celso Petralha. Petralha já acertou muito. Petralha revolucionou. Petralha é fundamental para tudo que o Atlético é hoje. Mas de verdade, volto a dizer. O passado não pode falar mais alto que o presente e que o futuro. O presente e o futuro mostram que o Petralha tomou um nó tático. O presente e o futuro mostram que o Petralha ficou para trás. A gente espera que o Petralha, volto a dizer, consiga virar o jogo. Consiga tirar um coelho da cartola. Consiga fazer com que o Atlético reaja de alguma forma. Porque a reação do Atlético não vai partir de dentro de campo. Muito difícil o Atlético tirar forças nessa temporada. A reação do Atlético vai partir na estrutura de pessoas no clube. O Atlético precisa de um bom senhor. O Atlético precisa de um bom diretor de futebol. O Atlético precisa de um bom executivo de futebol. E se tiver que limar todo mundo da diretoria. Se tiver que demitir todo mundo da diretoria e reiniciar do zero. Cara, que fase. Talvez seja melhor nesse momento reiniciar do zero. Do que tentar dar uma sequência a algo que representa dois anos de fracasso. Representa dois anos até de algumas boas decisões. Mas no final das contas são engolidas pelos erros. Pelos equívocos. Pela arrogância de não perceber. Assim. A gente precisa mais do que nunca do nosso presidente. Mas eu não sei se o nosso presidente pode entregar alguma coisa hoje. Se não for o Petralha. O Atlético precisa de decisões muito significativas. Que mais ninguém pode tomar. O Atlético precisa de decisões muito expressivas. Que ninguém pode tomar. Desde o ponto de contratar um diretor de futebol. Até o ponto de vender o clube. Tudo está na mão do Petralha. Ou o Petralha age. Ou o Atlético fica parado. Hoje o Atlético nem está parado. Hoje o Atlético está caindo. Mas o meu medo é esse sentimento de estar estagnado. O meu medo é esse sentimento de estar congelado. É difícil. Não sei nem se eu trouxe a melhor temática. Não sei nem se eu trouxe os melhores temas. Não sei nem se eu trouxe a visão. Mas para mim parte disso. De um clube esvaziado. De um clube de poucas ideias. De um clube que não pensa futebol. De um clube pouco organizado. Isso vai ser refletido em campo. Isso vai ser refletido em campo. O que a gente vê dentro de campo. Eu não acho que é a realidade dos jogadores. É a realidade dos jogadores. De um clube em crise. E quando você tem um clube em crise. Isso reflete no desempenho de todos. Óbvio que eu fiquei revoltado com a maneira como o Atlético não consigo competir os 10 primeiros minutos contra o Bahia. Mas assim. A impressão que está. É que o clube não brilha o olho desses caras. O clube não brilha o olho desses caras. E desculpe. Em lugar nenhum salário só é suficiente. O clube que mais arrecada no mundo é o Manchester United. Paga salário de ser desorbitante. Boa sorte. Varine vai precisar. Mas vai precisar mesmo.